Música 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 Tem gente hein, Julio Então senhores, como vos estava falando Onde eu parei Não lembro Da importância senhores Da importância do CORE Da CORE Do COI Do COI Grita, por gentileza COI Delícia O coronel vai expulsar o C Maravilha, um excelente recrutamento a todos aí Sejam todos muito bem-vindos a quem passar E quem não passar, um grande abraço E não vire bandido Valeu Jamais bandido nunca Só as vezes né, quando está sem dinheiro Mas depois você vai falar Que? O cara aí colocou um aviso aí no chão Uma mensagem subliminar Aham Tchururum Hum Esse carro aqui Não me cheira bem não hein Não é que seu analista está em cima da sua boca O O Cadê o xerife Xerife, tem que falar com o xerife aqui Que esse carro aqui não está cheirando bem não Que que foi? Esse carro aí não me está cheirando bem Meu faro policial está Louco O que? É que ele esqueceu que o nariz dele é ruim Eu acho que ele virou Ele virou canai né Não é que eu quebrei o nariz dele na nariz dele esqueceu O Você 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 não fale disso não hein Que nós temos um passado aí a se lembrar hein Hum Hum Ah 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 Esse aqui está preso por sequestra Salta banco É Roubo de veículo Homicídio O culposo Danoso E E Culposo Caetano Veloso As vezes no silêncio Da noite Que mais? Pode fazer alguma coisa que você está esquecendo aí Ah Estou esquecendo mesmo né Me chama De Boca Lava De Boca Lava A gente estava pegando a finalização da banda Você é ferro! Vale a mudo! Ferroso! Tá preso em nome da lei Me prenda! Ai! Que porra é essa? Que pariu Não pode usar chapéu de árvore de natal Vocês deixaram esse louro por a puri Vambora Veterano de guerra rapaz Pode ficar sossegado aqui Ai! Burr 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 Deus me respeita. Parece não, viu? Parabéns pra Deus. Você sim. O resto aí, mais ou menos. Pedro, eu vou ser franco contigo. O que você tem de errado aí? De errado? Sim. A cara, tudo errada. Não, eu tenho uma lockpick que pode estravar meu caminhão quando acontece esses ingressos aí. Tá preso. Só tem isso, só? Só, mais nada. Você tinha visto o seu lockpick aí? Vai, é só isso, doce, chocolate. Tá, me dá esse lockpick, pode ir. Do que lhe adianta. Ai, ai. Tem um oficial lá dentro da batida. É? Tomou um tiro de doze. Que bacana, hein? Ah, de doze não, tem rio, tem chance de viver. Doze é de boa. Tragou o velado do menino. Se for na cara, melhor ainda, de boa. Positivo. Não é que não, filho. Não é que não. Busca ali na DP do... Vai, 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 vai. Cheio de ali, ô. Pois não, vou guardar minha viatura. 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 Tá com o que é de errado. Lá, lá na esquerda, lá, na sua esquerda. Pode ir, pode ir. Tu vai ver o pai. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Sacanagem. Eu até entenderia, agora, pra pescar, pô. Nossa, esse é o peixe bandido. Lança é o seguinte. Não, lança é o seguinte. Leva lá, só pra conversar, trocar ideia com o pessoal da Vito lá. Nossa! Nossa, pô, pô. Oh, mano. Oh, esse... Oh, esse... Oh, esse... Oh, tá vimendo. Oh, pô, pô. Passa logo aqui no guarda o cara. Caralho, bro. Oh, vai tomar no cu, cara. Passa logo aqui no veículo. Eu não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Agora, mano. Passei exonerado. Não tô fazendo nada. Não lembro o que eu falei. Não lembro. Opa. Tudo bem, pai? Sim, sim. Eita, pô. Agora, bota a mão na cabeça e passa tua algema. Que isso, cara? Comeu não. Bota a mão na cabeça e passa tua algema. Relaxa, relaxa. Relaxou, relaxou. Algema aí, ó. 5 mil, cara. Tô falido aí. Nunca mais vou... Vou te devolver tudo, irmão. Vou te devolver tudo. Meu Deus. Logo comigo? Ô, logo me deixa. Ô, logo me deixa. Sou sempre... Chega aqui, chega aqui. Sou seu fã, cara. Você vai fazer isso comigo. Ah, não. Nunca mais vou ouvir sua música, hein. Eu realmente tenho que salvar meu irmão, pai. Felizmente. Ah, cara. Meu Deus do céu. Bora, pai. Joga as manhã no chão. Vamos, 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 vamos. Ah, meu Deus. Sou policial. Mas o policial aí é muito burro, cara. Meu Deus do céu. Deixou preso com a arma. Uma munição, pai. Tá desacarrado. Tu não espera. Equipei. Se tu se mexer na minha frente, pai. Tu vai morrer. Bota tudo no chão. Todas. Todas, irmão. Todas. Vai aí, homem. Já é. Fica tranquilo, hein. Se liga, como é que tu fala, hein. Tô tranquilo. Só desde a munição. Vai aí. Ô, uma munição dá pra fazer muita coisa, cara. Vem, 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 vem. Lembre-se, cara, que nós temos almas. Em todas as nossas almas, elas vão rondar perante toda a sociedade intergalática médium. E depois disso, cara, nossa senhora, as almas virão atrás de você, entendeu? As almas, elas são muito fortes, mais fortes que até o corpo físico. E perante a Revolução Cubana, alguns caras às vezes falam do Che Guevara, mas... Durante a União Soviética, o comunismo... Calma aí, calma, calma, calma. O que tu falou, Nair? Vai levar aonde? Fica falando que ele tem que me soltar aqui. Vai me tomar no rabo. Cortão, vamos, vamos, vamos. Ô, cara, vai levar nós juntos. Pumoquivo de seis, cara, me solta. Daí a chance, porra. Ah, meu Deus do céu, cara. Calma aí, quer que a... Ah, ali é a porra. Já ganho, já ganho duzentos reais de guardia de trânsito aí. Já traz a porra, já traz a porra e vai. Olha o teu. Mas é foda, infelizmente foi tu que veio fazer a prisão, não podia fazer. Eu não, eu não fiz nada, não fiz nada. Eu, eu, eu sou, não é, eu sou preguiçoso. Como é que ela aqui manda nessa porra, abaixa a porra da arma agora, porra. Abaixa a porra da arma agora. Ih, pia ninho, pia ninho. Olha só, relaxou. Socorro. Olha só, o negócio é o seguinte. O que vocês estão querendo? Irmão, um refém por uma viatura, com gasolina, motor novinho e o outro pela fuga limpa, porra. Pode vir até o Papa. Uma gra, eu quero uma gra, irmão. Só isso. Ô cara, eu falei pra você que o desmatamento global ia fazer todo um efeito sobre esse sistema imperialista que nos rondam. Olha o Galo, cantou aí o Galo. Fica um atrás do outro aqui. Se o futebol matar, vou dar um tiro só em casa. Calma, moço, não mata nós não. Tô recuperando. Eu desvio. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Baby, eu não entendo. Contente e não sei. Socorro, pessoal. Ah, mas aí eu não posso fazer muita coisa, irmão. Esse aqui tem uma carinha de bolacha. Teu pai. Um tá de boné, outro não. Os dois tá de boné, pô, mas... Vem cá, traz os outros. Vem, irmão, vem lá junto com o moleque. Vem, vem, vem. Vem, irmão, vem lá junto com o moleque. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Irmão, é pra tu ir junto. Ah, é? Vamos ouvir? Enfileiradinho os dois, bora. Enfileiradinho. Um na frente do outro, vai. E não se mexe, que se eu vou dar um tiro é só um tiro, cara. Já parou já. Já volto, já volto, já volto, já volto. Ué, não tô entendendo essa locomoção. Só pra mostrar que nós estamos bem. Ah, tá. Ô, Snow, se tiver alguém nas minhas costas aqui eu vou matar, Snow. Esse que eu tô escutando é a gente abrir a porta nas minhas costas aqui. Não me mate, senhor rapaz. Enchede um aí. Joga outra lá perto do carro de vocês, vai, vai, vai. Vou, vou jogar lá perto do carro. Pode jogar, pode jogar. A luz. Ainda bem que vocês não sabem quem é que tá dirigindo. Olha só, cara, estamos vendo a luz do dia brilhar sobre a terra. Avisa que eu tô armado lá dentro ainda. Vem cá, vem cá. Eu não. Pega esse laço. Ele vai fazer de novo, nós de refém, desgraça. Oi, Nino. Ah, eu não. Eu vou correr e ir embora daqui. Fazer o seguinte. Não tô vendo que eu não lembro não. Tô vendo meu trabalho. Tá aí. Avisa, avisa você. Vamos avisar, vamos avisar. A munição, a munição. Policial, policial. O outro lá dentro ficou armado aí. Fica lá dentro. Esqueci, esqueci. Fica lá dentro. Tá armado. Mas ele ia se entregar, não ia? Tá armado. Tá armado. Tá armado. Tá armado. Guspiram em mim só porque eu tava cantando. Bora, bora. Barca aí, barca aí. Bando de marginal. Ah, você volta aqui pra você ver. Eu vou te dar uma cacetetizada. Vem aqui pra você ver de novo aqui, cara. Próxima vez você vai ver. Tchubi, quando você buzinar tá valendo. Quando você buzinar tá valendo. Vai perder. Vai perder. Se voltar aqui de novo vai ter problema, hein. Já vou avisando agora. Problema, vou ter quebrado.